E aí, censuradas! Hoje eu vou falar sobre um tema que eu sei que todo mundo gosta, inclusive eu, que são webséries com lésbicas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e claro, ativa o sininho de notificação porque temos 4 vídeos por semana e você não vai querer perder, hein? Agora, vamos pro vídeo! Minha primeira indicação vai ser inconceivable, ou em português, inconcebível. Ela é uma série dramática LGBTQ que foi premiada e trata de temas como identidade, coparentalidade, bissexualidade, gravidez, fluidez de gênero e muito mais. Na história, uma garota que saiu do armário aos 19 anos anseia por viver o sonho lésbico, começando uma nova vida como uma menina lésbica, forte e independente. Mas ela descobre que tá grávida e isso vai mexer um pouco com seus planos, Inconceivable, tem 6 episódios até agora, e a sua atriz principal fazia também The 100. Minha próxima dica se chama It's Complicated. E conta a história de Skye, que é uma garota que se considerava heterossexual até a noite passada. Eita, será que rolou a noite passada, hein? Essa websérie de comédia tem duas temporadas e fala sobre relacionamentos complicados e descoberta da sexualidade. Gente, olha só que história doida. A Skye tem que dividir o apartamento com seu namorado, quer dizer, seu ex-namorado, por mais 6 meses por causa do contrato de aluguel, que ainda não acabou. Então, como eles não têm condições de pagarem sozinhos em outro lugar pra morar e mais do que eles estão agora, eles vão ter que conviver, mesmo tendo terminado o relacionamento. Só que eles não querem parar a vida por conta disso, então continuam saindo com outras pessoas, tendo encontros. E o mais louco é que eles chegam em casa e conversam sobre os encontros que eles tiveram com o ex. E aí chega um ponto em que a Skye tem a sua primeira experiência com uma mulher e ela fica meio sem saber o que fazer, como agir. Ela não faz ideia de como isso funciona e ela vai pedir conselhos pra quem? Pra o ex-namorado que mora com ela. Mas será que isso vai ser uma boa ideia, gente? Bom, vocês vão ter que assistir pra saber, né? A minha última dica de hoje se chama LA Webseries e é uma história de amor entre duas jovens mulheres que começam como estranhas e acabam criando um laço bem duradouro com histórias passadas e questões futuras. O mais louco é que elas têm seu primeiro encontro em uma noite e depois passam sete anos até ter o próximo encontro. Tipo, sem se comunicar totalmente, porque elas não sabiam nem o sobrenome da outra. Elas não têm rede social, não têm nenhuma informação pra poder se encontrar ou pelo menos stalkear, né? Então é muito tenso, assim, você acompanhar esse segundo encontro delas. O como é que vai ser, qual a reação, se realmente vai acontecer, né? Enfim, assistam porque vocês vão sentir essa tensão junto com o personagem. Lembrando que algumas dessas webséries têm legendas em outro idioma que não português, mas eu já ensinei aqui no canal como colocar essa legenda em português sem baixar nada, sem pagar nada, de uma forma muito simples aqui pelo próprio YouTube. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui no card e na descrição também pra vocês aprenderem, se ainda não viram esse vídeo. É muito simples e vai ajudar muito vocês, porque vocês vão poder assistir qualquer conteúdo que tenha legenda em outra língua mudando a legenda pra português. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar o vídeo, eu só queria mostrar uma cartinha que eu recebi de uma inscrita que tá aqui já comigo, eu acabei de pegar a caixa postal. E foi muito fofa, eu gostei muito, fiquei muito feliz de ela ter mandado. Foi da Karina, eu já agradeci ela lá pelo Instagram, mas eu vou agradecer aqui de novo. Muito obrigada, Karina. Eu sei que você sempre tá assistindo aos vídeos, ao ver seus comentários sempre aqui. Muitas vezes é o primeiro, então muito obrigada pelo carinho. Ela mandou aqui, muito fofinha. E se vocês quiserem mandar também alguma coisa pra mim, uma cartinha, alguma lembrancinha, pode mandar através da minha caixa postal que tá aqui na descrição, tá bom? Podem mandar qualquer coisa, eu vou lá pegar e eu vou falar aqui no vídeo, eu vou mostrar se vocês quiserem aqui no vídeo. Aproveita e faz com a minha Karina, coloca o arroba de vocês no Instagram pra eu poder falar com vocês por lá, agradecer, tá bom? Pra quem ainda não me segue, os dois Instagrams estão aqui na tela, pra vocês acompanharem por lá também. E o meu outro canal se chama Vick Faquinha Atriz, pra quem puder se inscrever lá também, vai dar uma boa ajuda, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.